Olá cheirosos, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam maravilhosos, meu amor. Pois bem, enfim, no vídeo de hoje eu trago pra vocês aqui aquele perfume que nem sempre é aquilo que aparenta ser, né não? Convenhamos, a gente fica sempre naquela especulação, nossa, será que esse perfume é bombástico? Vai ser bombástico, com certeza eu vou dar um blinds, vou amar. Aí quando chega não é aquilo porra nenhuma, né não? É uma linha de suca, é um perfume fresquinho, bobinho. E muitas vezes a gente compra aquele perfume, né, nossa, a cor do líquido dele, nossa, que maravilhoso, vai ser um perfume fresquinho, bobinho. E quando chega, meu amor, você assusta, né não? Até desencarna na hora de tanta perfeição dentro de um frasquinho. Mas enfim, né, hoje aconteceu isso comigo. Eu pensava que aquele perfume bobinho, bom, não é lá grandes coisas, mas o cheiro dele me surpreendeu super. Eu pensei que aquele perfume pós-banho, tal, pananã fresquinho, cítrico, eu pudei ali na padaria comprar um pão, né não, e voltar sem o cheiro. Mas não, meu amor, você que se engane. Tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos, mas enfim, antes de mais nada, né, já deixa aquele like maravilhoso. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo por aqui, para ter sempre novidades aqui no canal. Sem parar de enrolação, bora lá dar continuidade a esse paranauê aqui meio louco, ninhão. Ai, nó, eu tô suando aqui, ó, que nem uma cadela. Jesus, olha aqui, tava tirando foto, que já tem um tempão que não usa essa roupa, essa calça aqui, o tênis, né, que já tem o quê? Décadas, já tem mais de um ano. Porque eu comprei quando eu não tinha cabelo grande ainda, nunca usei, tem coisa aqui até na etiqueta, gente. Tem que ter que fazer um vídeo de coisas que eu comprei e nunca usei, não emprestou pra nada. Mas enfim, tem perfume no meio também. E o cheiroso de hoje é esse Old Ruv, que já entrou no vídeo de comprinhas, ninhão, já ignore hoje o barulho, porque eu não vou implicar não, porque a câmera tá uma tristeza, senhor do céu. Amém. E esse aqui é da casa Yves Roche, ninhão, ó, lindo demais. E vi muita gente falando que ele vai na vibe do Loa de Cacharréu. Eu acho até que é o Noah Pearly, aquele que é todo cromado, um azul cromado. Parece o fresco é a mesma coisa, só que ele é uma bolinha, ninhão, lindo demais. E me lembrou super essa vibe do Noah de Cacharréu mesmo, tradicional, não tão parecido, não intenso, não tem nada a ver, mas... Ele contém incenso na composição dele, que ficou, assim, algo tão sedutor na minha pele. Não é assim, sedutor, sensual, que ele pode me traduzir, não. É um cheiro, assim, sedutor, mas, assim, incensado, com uma vibe fresca, sabe? Após um banho, como se você estivesse lá num banho, um assabonetado, só com aquela vibe de incenso na sua banheira, assim, que tá na banheira, né, finge que você é rica, né? Aí tá aquela banheira cheia de espuma maravilhosa, com bastante size de banho, super bem perfumado. Aquele seu incenso, sabe, assim, de macumba aceso, assim, num banheiro maravilhoso, te dando aquele ar de prazer, de banho confortável. Meu amor, isso daqui é a cara da riqueza, tá bom? Pelo menos o cheiro e a fragrância. O desempenho é lá, essas coisas, né, mas... Enfim, quando eu borrifei ele na minha pele... Ai, bucita! Não, tem bom sem usar a blusa branca, aí eu vou lá, eu uso, vou manchar. Nem pode. Quando eu senti pela primeira vez borrifando assim, eu senti um cheiro meio plastificado, sabe? Eu falei assim, nossa, me vem na mente o Cher Tiffany, que o Cher Tiffany tem esse lado mais... É... Emplastificado na saída, por causa da Clementina, só que esse aqui não tem Clementina, não tem nada a ver. Aquele lá é bem mais forte, bem mais desagradável, não é muito legal o olfato de certas pessoas, nem o meu foi no início. Mas esse daqui chega a ser mais light, mais sutil. Ele tem um fresco aqui, só que depois já vai entrar nesse lado floral, sabe? Tem o jasmin, tem o sandro, tá vazando, cacete. Tem o sandro nele, trazendo um encorpamento, uma cremosidade, uma seduzência aí. Almisca, um toque abaunilhado e o incenso também com presença, só que um incenso mais lightificado. É muito delícia, é muito confortante. É algo mais assim, esfumaçado, uma vibe assim, atalcada. Porque ele é um perfume atalcadinho, meio sabonetado, né, não? Aquele pós-banho, um atalcado mais assim, limpo. Não há um atalcado vintage, né, meio desagradável com perfume, ó, risaldeíticos. Não, não é nada disso não, é mais limpo mesmo, né? Desse lado floral, assim, como se fosse uma irizinha, é atalcadinha. E o que encanta é esse cheiro mais exotificado dele, que sobressai esse lado meio balsâmico. Esse balsâmico que sobressai essa parte mais amadeirada do que a parte adocicada, né? Essa resinazinha aí, puxando mais amadeiradinho. Só que bem mais suave, bem mais sutil. Algo ambarado mesmo, com a presença do incenso, trazendo um esfumaçado aí, aquele atalcadinho maravilhoso e digníssimo. Com floral, trazendo uma sedosidade e uma cremosidade também do sândalo. Gente, tudo isso aqui é divino. Uma mistura assim, um paranauê meio... Cacete! O paranauê aqui foi louco, tá? Pena que não fique, sei lá, essas coisas, né? Não tem aquela projeção, porque eu queria que fosse, meu amor. Aquilo, aquela coceira, sabe? Desperta o líbido. Não desperta o líbido, não dá aquela coceira, mas ele é um perfume agradável, confortável e tudo bom. É um perfume diferente, não tem cheiros parecidos na minha coleção. Por mais que você possa lembrar, né? Ter essa similaridade aí, eu gostei. Eu acho uma coisa mais, assim, unificada. Ai, foi um belo de um desapego, nossa. Agora, já a fixação dele, ele teve uma fixação de umas 6 horas, tá? Não cantou louvor, pelo menos pelo tempo que Deus permitiu aí, tava valendo, né? Mas você não vai sentir a todo momento com você, não. Projeção, só de imediato, só nos primeiros momentos. Mas não é algo que vai ficar com você ao longo do tempo que você, nossa, vai ser, nossa, tô percebendo um perfume. Não, você pode ter aquelas leves, assim, sabe? Aquelas levas batidas de brisa. Ai, vim aqui, ventinho gostoso. Nossa, que delícia. Acabei de tomar um banho. É esse tipo de sensação desse perfume, tá ok? Só que o incenso dele que eu encantei. Amém demais. Agora, se você achar ele algum desapego da vida aí, por um preço, assim, absurdo e exagerado, porque tem gente que exagera, né? Quando o perfume vai descontinuar e tal, vende uma fortuna. Você não precisa disso, já é palhaçada, você gasta o seu dinheiro, né? Só se você tiver aquela coceira mesmo da vontade de ter aquele leve prazer momentâneo e depois sabendo que você não vai usar, que você não vai gostar e vai ficar parado na sua coleção. Ou seja, se você coleciona, vale a pena, né? Porque tem perfume que é uma bosta, convenhamos. Mas a gente ama o cheirinho, mas o desempenho não é lá essas coisas. E também tem hora que a gente compra pra ter na coleção, né? Não pra quem coleciona. Mas se você for comprar para o seu uso pessoal no cotidiano do dia a dia, aí já é uma tremenda palhaçada, né? Assim como a maioria dos outros perfumes que eu mostro aqui, que tem perfume que não vale a pena você investir pra poder usar, usar, usar e não ter retorno nenhum, né? Mas ele é agradável e eu gostei super. Peguei porque eu fiquei namorando ele por um bom, bom, bom tempo até eu conseguir um cupom de desconto babadeiro. Pois bem, enfim, tá vendo, gente? Foi algo bem básico mesmo. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe aquele like maravilhoso. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo pra quê? Pra ter sempre novidades aqui no canal. Um beijão e até o próximo vídeo. Bye!